E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, este aqui é o Curso de Guitarra Online e vamos para o acorde da semana, não, né? Do nosso dicionário de acorde que a gente está montando aqui, que é o Sol com 7 mais, né? Sol com 7, uma maior. Mas antes se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações e se quiser conhecer mais ainda sobre guitarra, ritmo, improviso, enfim, e com o suporte do professor, é só entrar em contato comigo aqui através do site do Curso de Guitarra Online, cursodeguitarronline.net Investimento super baixo e com enorme retorno. Então vamos lá, logo mais vou postar alguns depoimentos dos meus alunos mostrando mais e mais resultados e o que o Curso de Guitarra Online tem feito na vida deles. Então vamos nessa. Sol 7 mais, Sol 7 mais é o seguinte, a gente tem esse desenho aqui que é o mais comunzão, tá? E é esse aqui que a gente vai aprender, né? Muito usado no MPB, no Jazz, né? Enfim, Bossa Nova e também muito dos, de algumas, muitas das músicas que se tocam em igrejas também, usa bastante esse tipo de acorde, né? E ele é o seguinte, vocês vão pensar, pra ficar fácil de pegar ele, pensa no Si menor, pega o primeiro dedo aqui, ó, e tira, ó, e tira, vai ficar isso aqui, né? Coloca o primeiro dedo aqui nesse Sol, ó, elimina a quinta corda e a primeira corda Então o primeiro dedo aqui, ó, na terceira casa da sexta corda, segundo dedo na terceira casa da segunda corda, terceiro dedo na quarta casa da quarta corda e quarto dedo na quarta casa da terceira corda e aí tu tens Sol 7 mais ou Sol com sétima maior, beleza? Então vai aí mais um acorde pro dicionário de acorde, beleza? Tem aqui na playlist harmonia e acordes, ou acordes e harmonia, enfim, dessa forma que tá escrito mais ou menos a playlist, beleza, gente? Então é isso aí, um abraço e até o próximo vídeo!